Fala pessoal, meu nome é Felipe Portilho, eu sou músico de Brasília, nascido em Brasília, cria da música de Brasília, sou filho do Remy Portilho e da Marielle, meu pai do Mel da Terra, do Oficina Blues, um grande produtor cultural da cidade. A minha mãe é Marielle Loyola, da Escola Escândalo, do Arte no Escuro, Volcanas, então eu me sinto cria da cultura de Brasília, porque meus pais são músicos, são artistas, eu já estou beirando meus 40 anos, já tive músicas e novelas conhecidas nacionalmente, internacionalmente, já acompanhei vários artistas no Brasil todo, fora do público do país e pela primeira vez eu estou vendo uma Secretaria de Cultura realmente igualitária, no sentido de contemplar vários artistas de várias segmentações de maneira igual, que a gente tinha visto durante várias gestões, sempre as mesmas pessoas sendo premiadas, então agora a gente está vendo uma gestão bacana, eu acho de extrema importância a lei Aldi Planck, e nós somos a ponta da economia, então a gente realmente precisa muito desses incentivos, porque a gente está sendo impossibilitado de trabalhar. Então eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Cultura por essa gestão mais inclusiva, e meus parabéns, continuem fazendo esse belo trabalho que vocês estão fazendo. Legenda Adriana Zanotto